Ai meu Deus, tantos jogos para mim jogar e eu quero jogar esse daqui porque eu sou profissional e ninguém ganha de mim aqui. Eu tenho tudo o que eu quiser e todas as instâncias do Fortnite que estão nas lojas. Tenho todos os passos e tudo desde a primeira temporada. Ai ai. Vamos jogar aqui nove pessoas. Ai não, esse cara não fez isso. Eu vou matar ele agora. Gente, eu morri porque ele é muito cagado. Gente, eu posso ser até rico, mas olha aqui. Eu falei isso só para falar porque skin não mostra habilidade, mas eu sou muito bom. Matei, gente. Eu sou muito bom. Não vejo a hora que... Ai... Não vejo a hora que... Ai... Que lance o PS5. Eu estou muito ansioso. Eu vou comprar todos os PS, PS5, PS6, PS7, até o PS20. Ai ai, só eu vou ter. Olha só, gente. Eu construí muito bem. Olha só, agora só, volta a aparecer algum cara aqui para me matar porque eu sou muito bom. O que eu faço nesse aquário? Eu sou muito bom. O que eu faço nesse aquário? Eu não recebi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater um carro, entendeu? Eu não consigo virar um... Deixa eu ver, ó. Ihiii... Virei um... Vou colocar assim. Vou colocar assim. E assim. E assim. Não consigo virar nada. Não consigo virar nada. Deixa eu virar até aqui. Sabe? Só que eu falei que eu não consigo fazer? Nada assim. Pelo menos tem uma musiquinha aí. Sabe o cara que a beleza se amar? Sabe o cara que a beleza se amar? Jogador, empresário, artista. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou muito bom. Ninguém é melhor que eu. Ninguém é melhor que eu. No Free Fire. Dei ter mais um. Nossa, o que tu falou? Relando, relando, relando. Corre, corre. Aí, 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 ó. Ganhamos! Eita, eu sou muito bom nesse jogo. Ninguém é melhor que eu. Nem no Fortnite, nem no PUBG, nem no Free Fire. E nem nenhum jogo. Porque eu sou o mais rico, o mais bom, o mais ômega, ômega, ômega. Ai, meu Deus, vou até fechar meu computador depois dessa. Que susto, velho. Olha só o que tem lá, velho. Ai, meu Deus, né, velho. Ui, cookie, ai, na, 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 na. Ai, meu Deus, né, no Xbox. Caí velho, caí Caí Vai Entra uma cobra no meu caminho Caí vai